Então vem Gohan! Vem que você vai achar o teu Ejafna! Quis vir não Gohan? Vamos lá! Então não fechei direito! Vamos lá! Vamos lá! Estamos limpando aqui, Charles! Suave então, Kroos Bora, bora arrebentar, mano Fiquei numa situação difícil aqui, hein, galera Fiquei numa situação difícil aqui, hein Vai seco, não Nossa, que corte do Cartoon, véi Boa, Cartoon Nossa, essa jogada tem que ser gravada, galera Calma aí Essa jogada foi linda, véi Saindo todo mundo vivo ainda, hein Estão todos bem? Ah Cara, que jogada, véi É, deve Deu muito bom pra vocês não, meu filho Não deu muito bom pra vocês não, meu amiguinho Calma aí que eu vou gravar a jogada aqui com Direito ao corte lindo do Cartoon, véi Quem acompanha essa jogada aí, galera Fiquei morrer ali, hein Peraí, deixa eu capturar o corte do Cartoon aqui Fiquei morrer ali, hein 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 Fiquei morrer ali, hein